Namastê meus putos, como é que é? Pá, eu hoje levantei-me boeda cedo e pensei que era um dia excelente para ir às finanças, até porque está a chover e, portanto, o clima a primeira coisa que eu faço quando acordo de manhã é pensar bem, com este tempo qual é que é o melhor sítio para estar se quer ficar em casa, não, vamos às finanças portanto, pensei, vamos às finanças é hoje, levantei-me cedo dirigi-me à repartição das finanças do Monte Abrão e quando lá cheguei tirei a senha B que era aquela que era atribuída ao meu caso chego lá e eis que retiro a senha 94 olho para o ecrã e reparo que a senha que estava era a 10 e eu pensei, bem, tenho a senha 94 e está na 10, portanto vou esperar um bocadinho e vendo o que é que isto dá pode ser que, entretanto passem aqui só 2,5 anos e eu volto e consiga viver a minha vida tranquilamente depois desta espera tremenda portanto decidi esperar um bocadinho esperei à volta de uns 5, 10 minutos e a senha continua na 10 portanto eu aí pensei bem, se calhar é melhor ir fazer outra coisa qualquer e depois voltar porque muito provavelmente quando eu voltar se calhar isto já está numa senha adequada ao meu caso já está a jogar a meu favor portanto eu pensei já que estava ali em Monte Abrão os meus avós vivem em Quea Luz eu pensei, bem, vou a Quea Luz ver os meus avós estar lá um bocadinho com eles e depois volto para vir às finanças ver em que senha é que estava portanto, conclusão fui a ter com os meus avós estacionei o carro saí do carro fui calmamente até os meus avós estive lá com eles falei e depois já tinha passado quase uma hora e tal eu volto à repartição de finanças chega à repartição de finanças e o número que estava meus amigos foi algo surpreendente até me veem as lágrimas aos olhos era ao 19 portanto em uma hora e tal foram atendidas 9 pessoas e eu pensei bem eu tenho 94 portanto se eu voltar daqui a 30 anos talvez consiga resolver o meu problema não é? porque evidentemente estas pessoas que trabalham aqui pá trabalham só com grandes períodos de tempo portanto eu provavelmente se calhasse voltar daqui a 30 anos já com filhos e casado e pronto e com problemas nas costas e nas pernas provavelmente se calhar consigo resolver o meu caso mais rápido se calhar nesse caso tiro a senha prioritária e consigo resolver o meu problema muito mais facilmente portanto assim o fiz vim-me embora vim para casa e pensei bem vou fazer stream e se calhar daqui a 10 anos volto lá só para ver como é que está a situação se calhar eles conseguiram agilizar o processo e daqui a uma década provavelmente se calhar já está mais próximo da minha senha não sei pá as finanças já se sabe que eles trabalham muito bem e então eu pensei bem como é este o caso vamos embora vamos a correr mas pronto conclusões vim embora ser o meu caso resolvido e eu sinceramente pá não fiz este vídeo para gozar com isto porque pronto podia e esta parte foi um bocadinho a brincar mas pensei em várias soluções porque acho que a maior parte da malta se queixa disto e quando a maior parte da malta se queixa de uma coisa é sinal que se calhar as coisas deviam mudar um bocadinho pá e visto que Portugal é um país que já se sabe que é um bocado uma república das bananas eu acho que não fazia mal nenhum em pôr alguns jovens a terem ideias para resolver estes problemas porque já que temos tantos jovens empreendedores e sem fazer nenhum porque é que não se põe malta a pensar nestas coisas pá se calhar era uma coisa que era idílica a meu ver então eu pus-me a pensar durante aqueles 10 minutos no caminho para casa depois de ter este problema com as finanças é pá e pensei pá já que há muitas coisas que já se fazem na internet nas finanças porque é que não se atualiza essas bases de dados e porque é que não se dá conta de mais serviços online não se disponibiliza essa agilidade em se fazer e em se resolver problemas na net pá é uma coisa que pondo alguns programadores a pensarem em soluções provavelmente se consegue fazer na boa e alivia um bocadinho o trabalho daquelas pessoas que estão ao balcão porque eu também acredito que as pessoas trabalhem no balcão das finanças não tenham uma vida propriamente feliz aliás até basta olhar para a cara de satisfação dos clientes que estão lá no balcão das finanças para resolver a sua vida e percebo que aquilo aquilo não deve ser um trabalho fácil e talvez para agilizar e dar um bocadinho mais de qualidade de vida a esta malta podia-se também eu não estou a dizer que se punha tudo online e se acabava com os balcões porque isso não faz sentido a meu ver até se tira trabalhos às pessoas e portanto nem sequer faz sentido mas pelo menos trabalhar um bocadinho para se agilizar e se facilitar a vida a estas pessoas porque sinceramente isto nem sequer é admissível 80 senhas 80 senhas pá não faz qualquer tipo de sentido e principalmente nesta altura das férias eu fui lá naquela de pá está toda a gente de férias ninguém vai às finanças mas pelos vistos toda a gente vai às finanças na mesma e as pessoas nas finanças estão de férias portanto é o reverse foi aquela carta reverse do Uno que eu levei cheguei lá a pensar está tudo de férias na boa cheguei lá não dá lá ninguém e levo o efeito contrário o que é a malta que está de férias pensou como eu e foi às finanças e a malta das finanças está de férias portanto é espetacular mas pá pensei nisto e depois outra coisa que eu vi que o Azéni me disse no Twitter e teve uma excelente ideia é porque é que não se faz uma app que pá consista de basicamente os placares que estão nas finanças serem atualizados em tempo real e as pessoas consigam ver em que senhas é que estão em cada repartição porque eu acho que isso era extremamente útil não é uma coisa assim tão difícil de fazer é uma coisa simples é um código simples e era uma coisa que facilitava a vida de toda a gente porque a malta que não tinha paciência para estar à espera basava via no telefone em tempo real quantos números é que faltavam e depois chegavam lá e pronto e era só serem atendidos não era uma coisa que gostasse assim tanto percebem iam levar 5 números antes do deles e pronto e as coisas eram tão mais fáceis tão mais fáceis pá mas pronto eu acho que naturalmente esta malta não tem interesse em resolver o problema dos cidadãos portanto não se deve fazer nada mas foi só umas coisinhas em que a malta me sugeriu e eu pensei porque acho que era facílimo de resolver isto fazer uma app que facilitasse esta questão mas pronto são só ideias que me ocorreram para agilizarem a questão é pá eu tenho que lá voltar inevitavelmente não sei quando mas vai ser um bocado complicado portanto quis partilhar este meu sofrimento convosco porque entendo que haja malta que esteja já na minha idade e na vida adulta e que isto seja uma questão bastante frustrante portanto pá caso seja essa a vossa situação meus amigos têm toda a minha força e todo o meu apoio e um abraço especial porque realmente isto é ridículo mas pronto enfim obrigado por verem o vídeo de hoje espero que tenham gostado se gostarem deixem o vosso like sigam-me nas redes sociais estão todas em baixo na descrição e por último subscrevam este canal que de facto é a melhor coisa que vos vai acontecer na vida muito obrigado vejo-vos num próximo portem-se bem grande abraço